Então o detalhe é o seguinte, agora eu quero saber do Toninho, como é que é a tua definição de humor nas pegadinhas? De porrada e bomba, primeiro lugar, Deus dá o dom para cada um. Sim. Nada óbvio, por que eu falo para a galera assim? Bom, eu queria ser igual a você. Calma, gente. Primeiro é Deus, depois abaixo de Deus nós estamos aí para ajudar também. Então Deus dá o dom para cada um, nada é uma boa escola de teatro, vai ajudar o cara, o próximo, entendeu? Mas o dom é fundamental. Fundamental, por que? Minha inspiração, Antônio Carlos Bernardes, um sum, sempre inspirado no sum. Meus vídeos, todo o que eu faço, depois eu vou até fazer vídeo para vocês lá de casa, vão ver que no fundo é um sum, é meu chapéu, dou um sum, mandei fazer. Então tem que ter inspiração em alguém. Claro. E aí, pá, e nessa correria e tal, e tenta... E o sum tinha uma coisa despretensiosa, né? Era despretensiosa, ele nem queria ser humorista. Nem queria, ele já detestava a maquiagem. Exatamente. Não, 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 esse negócio de fazer... E era o mais engraçado da trupe. E é o cara mais engraçado. Mais engraçado da trupe. Mas era o mais engraçado. Ah, o Didi... Não, rapaz, o Didi era o mais inteligente. Era o mais... Era o que pretendia coisas. É verdade. E a pegadinha é isso, cara. Aí eu acabei caindo no mundo da pegadinha através do Igor Petrauskas, ex-diretor do Silvio Santos. Tá, me achou na rua. Mas na verdade é assim, os caras estavam gravando aqui dentro de uma van e eu passei na frente. Falei, mano, agora é a hora. Ah, mas você já sabia que ia ter aquilo ali. Os caras... Tinha uma van da gente ter visto. Ah, tá. Falei, tem uma câmera lá dentro. Essa é a minha hora. Aí eu passei na frente, fiz o calibre. Opa! Metiu o bebaço. Sai andando, daqui a pouco a produtora corre atrás. Isso é ator. Isso assim, tem DRT? Tem. Ah, o diretor ali, ó, queria levar pra um teste lá e graças a Deus foram sete anos lá na Rede TV. Então, tem a hora certa. Sim. Tem a hora certa. E aí foram sete anos. Quer dizer, tem o dom, mas também tem que ter uma sorte, né? Tem uma sorte. Tem. Porque se não tiver a sorte... Isso é divino. É divino. É igual futebol, cara. É duzentos mil negrinhos. É. Você é amorista, eu sou amorista, ela é amorista. Vá no bar, gente. Nossa, quando você chega naquela sala lotada. Pede a Deus e fala. Se ele me deu o dom, se tiver que ser meu... Vai ser. Sei lá. Não, já passei logo na hora certa lá no Zulimão. Vai, negão, mete o calibre. Ah! Na hora. Sim, 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 sim. Tá, e você já notou essa coisa do... Da discriminação por ser pegadinha, ser humor de pegadinha? Já, os caras falam, né? Ah, não, é tudo pegadinha. Não dá esse valor? Ah, é, então. Precisam dar valor. Por quê? Principalmente nessa pandemia, agora, o que que eu tô recebendo de mensagem de seguidores no Instagram? Graças a Deus, gratidão aí, ó. Segue, arroba, eu tô nem tornando mil e poucos por dia no Instagram. Por quê? Levando alegria pra dentro de casa, daquele que tá perdendo. Sim, sim, sim. Porque a pandemia tá aí, é triste pra caramba. Então a gente precisa levar o humor também. Será que os caras reconheceram como humor? Então aí, ó, a gente tá levando alegria pra dentro da casa de cada um de vocês, viu? Bando do início. Vem cá, e aí, agora, geralmente eu pergunto mais no final da coisa, mas eu vou perguntar no início, porque pouca gente tem a coragem de afirmar, de colocar o que eu vou te perguntar agora, a exemplo da música, existe o humor brega? E a pegadinha seria o humor brega? Ah, assim, não existe não, sabe o que a gente tem que fazer? Tá ruim, vai lá e trabalha em cima dela. Coloca uma lenha em cima lá e faz fogueira que ela vai ficar certa. Eu já peguei tanta pegadinha ruim pra fazer, mas ouve. Sim. Mas pensa numa pegadinha que você caixa um script na mão e... Jesus, eu vou fazer isso. Mas eu vou fazer isso, né? Vai tornar... Sim, vai tornar. Vai tornar ela melhor. Então, não existe, tem que ir lá... Mas eu me refiro nessa coisa, nessa coisa, tipo, social glamurosa, né? Entendeu? Do pegadinha, eu tinha pra mim que a pegadinha era considerada como um humor brega. Entendeu? Como uma música tem aquela coisa... Ah, porque isso aí é brega. É brega, é um público mais... Que o público que assiste não é tão recatado, não é tão... Não precisa tanta inteligência pra entender, é... É isso, é nesse... Eu acho que não, porque hoje o jovem fica muito conectado na pegadinha. No entanto, que tem tanto youtuber novo aí de ser orçando. Porque eles viram que é a fonte. Sim. Pô, ali tem uma fonte legal de humor. Só que eles não sabem que por trás os caras falam que não é humor. É. Então, eu acredito que... Meu, tá expandindo. Né? Se o cara... É teu tom. Né? Então, eu acredito... Porque... É, eu te fiz essa pergunta, eu fiz uma provocação aqui... Aham. Pra que a gente... Na realidade, eu vou... Com esse projeto, eu busco o bastidor da coisa... E a profundeza do pensamento, né? Certo. Porque não... Não, não, não. O que é o humor? O humor é um olhar pra um outro ângulo. É. Você não vai ver a coisa pelo lado comum, pelo ângulo que todo mundo vê. Ah, eu só gosto do Charlie Chaplin. Ah, o Charlie Chaplin é o Charlie Chaplin. Ele é o... Não. Eu já entendi onde que seja. Entendeu? É um outro ângulo de visão de uma... Você tem uma catástrofe. Peraí, só um pouquinho. O que tem de bom nessa catástrofe? Entendi. O que tem de possível... Porque ninguém dá risada do que é bonito, do que é belo. Não. Não, do belo a gente dá risada. É assim, velho. Depende. Não vou nem falar nada. Não vou processar. Paga as bíblas, né? Paga as bíblas. Ah, eu pensei, agora tem esse negócio. Você não pode brincar mais, né? Não pode falar mais nada. Que absurdo. Nós estamos vivendo uma ditadura pior que a militar. Tá. Hoje você não pode falar nada. Ó, a gente vai pro teatro. Agora que parou, né? Mas vai no teatro, eu faço um padre lá, tal. Beleza, com todo respeito e tal. Mas tem que tomar cuidado com o que você fala. Com o cara que você vai brincar na plateia. Você acaba saindo de um show, entrando, chegando em casa... Mas você acha... Um dia mais pra ser processado. Você não acha que a justiça tá muito boba nesse sentido? Porque ela fica dando essa colher de chá pra quem é mal resolvido na vida? Como diz o Cicrejúnio na turma do mimimi, velho. Não adianta. Porque é o seguinte, ó... O cara fala negão. Ah, é negão, não sei o que, tal, tal. Ele deixa de ser negão? Não. Pelo fato de falar... O negro é cor e o negro é raça. Sim. É isso. E o negão... E o negão, ele é carinhoso, ele não é um negócio... O cara não tá sendo negão. Ah, sou preto. Aí, pô... Depende da expressão. E aí, negão, beleza? Ó, você vê como é que já é expressão. É, é legal. Lá no Rio Grande do Sul, os casais se chamam de negrinho. Isso, eu fui de Calegre. Eu estive em Guaíba, estive lá... Sim. É muito legal. O tratamento deles também. Então, não tem essa. Aí vem a turma do mimimi e fala, ah, não sei o quê. Aí o outro já quer mais aparecer. Mas não, mas me chamou mesmo. É, eu acho que tudo vem um fundamento financeiro no final pra... Tem, é, não adianta. Sabe? Mas, psicologicamente, isso é uma pessoa que é mal... Resolvida, né? Com certeza. Que ela tem problemas. E a vida é cheia de problemas. E se você não souber resolver os seus problemas, você é uma pessoa fraca. Pra caramba. E você pode calar a boca de um humorista. Sim. Mas você não cala o pensamento. Não. E você fica achando mais ainda que aquela pessoa é pior ainda. É pior que eu pensava. É verdade. Aí o cara achou que eu falei, não. Ah, não posso falar. Mas aí quando você proíbe alguma coisa, não, tira do ar. Ah, não pode fazer não sei o que. É porque fulano se ofendeu. Esse fulano tem problemas. É. Eu acho que a justiça nesse momento, não é uma crítica construtiva que eu tô fazendo, eu acho que a justiça nesse momento tá dando muita ênfase a uma pessoa mal resolvida. Que poderia se resolver enfrentando aquele problema. Que você só supera as coisas quando você enfrenta. Ah, quando você... Ah, não. Estão mexendo comigo. Eu era apelidado. Porque eu era muito... Eu continuo sendo feio. Mas eu era pior ainda. Nós. E o meu apelido quando eu era pequeno, né? Porque eu cresci muito e era fino. Então era... Eu chamava pau de vira-tripa. Naquela região lá isso era muito... Pau de vira-tripa, pau de... Rapaz, mas aí eu brincava com aquilo. Porque eu digo, vem cá que você sabe onde é que eu vou enfiar, né? O pau pra poder virar a tua tripa. É, você pode entrar na brincadeira. Claro. Aí o cara, epa, epa. Não dá pra chamar o cara mais assim. É, porque se você não entrar na brincadeira, você vai ser exato. É, porque eu ia virar a tripa dele, né? Onde é que eu posso entrar pra virar tua tripa, né? Pode vir. E tu não brincava com aquilo, cara? Agora se eu for... Pô! Aí o meu olho no espelho, é meu, meu. Eu sou um pau de vira-tripa. Pô! Mamãe! Vai lá e fala com o Lago, não sei o que. Aí vai a mãe na escola e vai não sei o que. Isso é um idiota. E vai se tornar pior, né? Porque no outro dia você vai pra escola lá, o chorão aí. É. Pau de vira-tripa, chorão. Chorão ainda. Então, eu acho que nós estamos num momento delicado, que as pessoas precisam refletir sobre isso. E na realidade, o que eu penso, e vou te explicar agora, vamos ver se você concorda comigo. Nós, que trabalhamos com humor, nós somos uma antena que capta. Fica captando. Fica captando. Você me inspira. Ah, você tem cara de cachorro. Ou você parece uma girafa. Ou parece, sei lá, uma foca, que tem muito isso. Cara de caderno, cavalo, isso aqui e tal. Mas você tá passando aquilo pra mim. Eu só reconheci. É. E aí, ó. Eu sou uma antena. E aí eu retransmito. Muito bom. Não é? É, bom. Eu só retransmiti isso. Não é? Não é legal? É muito bom. Porque eu captei aquilo de você. Você que passou pra mim. Não fui eu que fui lá pegar de você. Eu acho isso legal. E aí eu só... Eu tô te ajudando. Você tá ajudando o outro também. Sim, eu só tô explanando. De uma forma engraçada. É uma piada. É uma brincadeira. Mas, ô, isso ali é na minha. Você foi lá e pegou, velho. Não, gente. Aí o cara fica puto porque eu achei que você tem cara de cavalo, tem cara de cachorro, tem cara de cachorro, não sei o que. O cara fazia, ó, parece uma foca. O jeito que ele bate palma. É brincadeira, então. Ó o foca lá, ó, não sei o que. Ó o cachorrão. Eu acho legal. Até que o Glosser falou. Olha aí. Isso aqui o quê? É pra você. É. Pode dar uma olhada. Eu puxo. Olha aí. Fica com vontade. Aí mesmo. Ai, uma aranha assim. Você tá falando em mim? E pior que eu me assustei mesmo. Porque a aranha, eu tenho fobia de aranha. Isso aqui eu vou, isso aqui um dia que tem pra vender que eu vou, eu vou pegar o meu cunhado. Meu cunhado, o irmão da minha mulher. Pega no Mercado Livre. É? É, peguei lá no Mercado Livre. É, na hora. Olha, só reverei aqui pra ele, mas se prepare, viu? Tem novidade aí nas pegadinhas aí. Cara, isso daqui. Muito bom. Meu cunhado vai enlouquecer. Eu vou matar do coração. Ele é... Ele é... É, tá. Mandar um presentinho pra ele na hora, porque ele é piloto de aeronave, né? Que legal. Aí mandar pra ele pra entregar na hora de... Não, 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 é sacanagem. Ele vai derrubar o avião? Foi igual em dia que eu ia pra mim. O Daniel, ele é um choque, né? É. Abre ou não abre, abre ou não abre. Ele ficou demorando pra abrir. Na verdade, era só uma camisa pequenininha que eu mandei fazer pro Didinho, que ele é grandão. Aí, já que ele não quis abrir, eu acho que eu deu o grito. O Daniel pulou, porque ele é forte de milharanha. Mas foi muito bom. Eu também. Mas, então, você concordou comigo, então, né, cara? Que é por aí? Eu não tô errado na minha forma de pensar? Certíssimo, irmão. Certíssimo. Se a gente pode fazer um debate aqui, se tivesse vários gols, isso é lógico que a gente ia até amanhã. Sim. Não, não. Mas você tá aí começado. Igual futebol, não, gente. Não, é um gol. É isso. É a verdade. Tá aí, tá falado. Sim, 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 sim. E aí, mas me conta aí. Me fala desse momento agora, dessa coisa do politicamente correto dentro da pegadinha. Como é que tem sido isso? Esse politicamente correto começou antes da pandemia. A pandemia, ela agora limitou a pegadinha. Você não deve estar fazendo, né? Não. A televisão, Gó, na televisão eu fiquei, já tinha, já tava politicamente aí. Então, tem que, inclusive, o João Kleber uma vez virou. Eu falei, gente, presta atenção aí, o que estão falando aí. Teve um ator aí, na reunião, assim, né? Tem um ator aí que falou, chamou o cara lá de gordinho. E não pegou. O gordinho não pode, mas gordão pode. Ou não. Então, é. Não, beleza. Mas quem for o ator, né? Que ele gosta, ele já falou, não precisa falar aqui, tal, tal, beleza. Depois a gente corrige. Então, quer dizer, eu tô agora no canal. Pelo YouTube. Ah, sim. Antes da educação, no meu canal. Mas aí, essas pegadinhas que estão no canal, são as que eram da TV? Não, o novo. A pessoa pede bastante que eu faça também o que eu fiz na TV. Então, qual que é a pegada? Você é meu câmera. Certo? Então, vou te ligar. A gente fica 24 horas junto, praticamente junto. Eu, ele e o Neto. O que você acha dessa ideia? Vamos, isso vai dar merda. Por quê? Vai dar merda. Não faz isso, porque assim, 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 os caras já vai gritar politicamente. É. Já vai gritar, gente. Então, meu, a gente tá assim, tá bem complicado. Meus gordão, graças a Deus, até agora, ninguém... O último bordão que eu lancei agora foi o canário. Falei, pô, quer ver? Pois é, a pegadinha faz... Porque o bordão, aí, nós íamos entrar justamente nisso, nesse assunto do bordão, porque o bordão, ele tá entrando em esquecimento. Ele tá sendo desvalorizado, desmerecido, e os caras estão tentando implantar o stand-up como sendo o humor nacional e não é. E não é. E o humor, tipicamente brasileiro, tem bordão, mas o bordão, ele depende ou de rádio ou de televisão. Ou de televisão. No caso, agora, a internet pode. Ele precisa de uma continuidade, não é isso? É verdade. Ele não pode ser... E o stand-up não tem continuidade. Não tem. O bordão, acho que se ele é igual o meu, aí, que explodiu o delício, ele foi parar no Japão, aí, começou a Alemanha, os amigos meus que eu tenho fora, falou, meu amigo do céu, que o seu bordão tá aqui. Da hora. Mas pra criar, tem que ser um negócio que vai... Tem que bater. O Chiparizio sempre criou os bordões, né? Com um monte de humorismo. E aí, eu não, eu, nessa caminhada dessas reuniõezinhas de ligação, um pro outro, não sei o que, eu, irmão, vou lançar essa parada amanhã, que você acha? Pegou. Ô, vou lançar essa. Não. Aí, não, você tá fazendo paulada no cara e tá errado. Eu falei, ah, beleza, tá, vamos tirar. Sim. Entendeu? Pra não, porque o YouTube também tá foda. Desculpa o palavrão, galera, mas o YouTube, o Facebook, os caras que dão qualquer coisinha pra não tomar tão strike, né? Um strike perdeu o canal. Perdeu o canal. Já pensou você com 800 mil, uma onda. Mas aí que tá um detalhe. Você já não pensou em fazer o teu próprio site? Que no site você pode postar os teus vídeos. Sim, meus vídeos, eu já tenho site. Então. Eu tenho. E aí, você direciona o pessoal do... Porque aí, ah, rede social, rede social, mas vem cá, vai pro meu site, vai pro meu site. Convida, convida os teus seguidores pra ir pro site, porque o site não tem strike. Não, não, o site não tem. O YouTube não é ruim. Não, lógico que não é. Só que você não tá... O YouTube te dá remuneração pela... Pelo seu trabalho, pelas suas visualizações, né? E tudo. Só que, presta atenção no que vai falar pra acabar. Agora, mais chato é a página. O Facebook tá mais pesado. Tá, né? O Facebook, dependendo da piada que você tá fazendo, da pegadinha, não vai. Você coloca, já tomou uma advertência. Tomou uma advertência, Fih. Tem que tirar, porque senão você... Já nem põe vídeo, porque vai dar... Então, não. Agora, o que a gente tá fazendo, pra página a gente estuda. Olha que pegadinha legal. Fiz uma pegadinha ontem. Posso levantar ou ficar ruim pra cá, né? Não, pode? Pode. Fiz uma pegadinha que era assim, ó. O neto chegava no cara. O neto chegava no cara. Querido, onde fica essa rua e tal? Até o cara chegar, eu já chegava eu. Minha querida, você tá só um tatuapé aqui, por favor? Na hora que o cara ia responder, eu saia correndo, do nada. Qual a reação do cara? Daqui a pouco o neto falou, ué, parece... Não é? O cara saia correndo, né? Aí o cara nada. Então, querido, onde fica essa rua? O neto, talvez saia correndo. Então, deixava o cara... Pronto. Essa pode ir. Claro que isso aí não. Não tem implicação nenhuma. Falou em roupa, não sei o quê. E aí, parceiro? Passa aí o celular. Já não vai. Não, você já tá mostrando pro público que tá roubando. Por exemplo, você quer ver os caras se prejudicar? Só você virar e falar... Vamos fazer uma brincadeirinha de roubo e alguma coisa e você virar e falar assim... Não, mas deixa o cara arrumar de boa. Já na pandemia, né? Já ferrou tudo lá. Quer dizer que na pandemia... Pode. Cara, ficou... Isso ficou... Como é que eu vou te dizer? De uma forma... Porque tá ditatorial, né? Bem ditatorial. Mas que coisa militar que era na época de... Eu tô achando que é mais, porque antigamente... Eu nasci em pleno regime militar. Eu nasci em 64. Eu fui em maio, já tinha começado. E aí, cresci. Tive a minha infância, minha adolescência e a minha pré-adulto. Tudo dentro do regime militar. E que não era ditadura. Que as pessoas falam ditadura. Não era, por quê? Porque haviam eleições pra senadora. Havia eleições... A gente recebia aqueles panfletinhos. Algumas cidades tinham prefeito. Já tinha o Santinho, né? Tinha o Santinho. Já tinha o Santinho. É, os deputados do Estado. Havia parlamento. Se era controlado ou não. Mas aí dentro da ditadura, não existem eleições. O povo não escolhe nada. Não escolhe ninguém. Não é? E existe um ditador só. Que se perpetua e tal. Vai se perpetuando. E lá, acho que de quatro em quatro anos, ou cinco, sei lá. Havia uma troca de general. Passava, não sei o que. Enfim. Mas o detalhe é esse. Que nós tínhamos liberdade. Quem dava a bunda, dava a bunda numa boa. Ô, o cara do troca-troca lá. E aí, velho? O cara que era viado... Na minha cidade era uma cidadezinha pequena e tinha o cara que era viado. E ele era respeitado pelas famílias, porque era o cara que era cabeleireiro e que fazia o penteado das madames. E nós tínhamos um exemplo aí agora, até pouco tempo, que a Rogéria, o próprio Prodovil, respeitadíssimo no meio. Ah, caramba. E era homossexual, o Jorge Lafon, e isso não era impedimento pra ninguém. É verdade. Ok? Agora, se o cara quer sair na rua beijando e metendo a... Fica até difícil mesmo. Fica, fica. Ah, não, vou meter a rola aqui mesmo, não sei o que, eu vou pegar... Ah, fica esquisito. Vamos combinar, não é? Não é uma coisa que se... Ok. Mas ninguém tá impedindo do cara ser homossexual. De ele fazer o ato... De ele fazer numa boa. Eu vejo isso como um extremismo, de querer implantar uma coisa que, poxa, eu com a minha esposa não vou sair, ah, eu não vou transar aqui mesmo. Não, eu vou fazer uma apegação. Não, eu acho que fica meio desrespeitoso pras outras pessoas, não é? Então é uma questão só de educação, mais nada. E aí os caras acham que, ah, é ditatorial. Não é, né? Fica. E na época que eles dizem que era ditadura, isso ocorria normalmente, a gente tinha... Quem fumava maconha, fumava maconha, só que lá, escondido. Ele ia pro canto dele... Ele não queria fumar no meio da galera. Não, e o outro, opa, você não fuma, não vai ficar perto de mim, não. É. Então tinha isso, quem bebia, bebia. Então, cara, eu tinha os boleteiros na minha época, o cara que tomava comprimido. Comprimido. Tal, que não se falava em cocaína naquela época. É. Só que tinha muita grana. Bola, né? Ah, as bolas. Chamavam os boleteiros. Então tudo isso tinha. Mas havia uma educação de base, porque quando tiraram a formação de fila nas escolas, para as crianças entrarem em fila, dizendo que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eles tiraram o respeito ao próximo. É verdade. Que tem que ser lá, quando criancinha, que você vai respeitar a fila, né? De maior ou menor, ou de não sei o que, mais velho para mais novo, não sei o que. Isso. Eu fui na época, eu fui em 1971. Então, você pegou. Tinha um chechinho da água com flúor. Sim. Aí você ia assistir aí, depois arrear a bandeira, em homenagem à sua nação, ao seu país. E aí você tinha um amor à tua pátria, você cantava o hino. Aí na aula de música, você dissertava sobre o hino nacional, o que ele queria dizer. E você então tinha um amor... O que significa isso aqui? Você tinha um amor à tua pátria, hoje não tem mais. Você tinha moral e cívica, que você mais ou menos tinha uma ideia de como era a política, como era a organização. Depois, quando você passava para o segundo grau, na época, você tinha organização social e política, o SPB. O SPB. E aí você tinha uma ideia, você... Não está muito velho não, gente, calma. Aprendia a votar. Isso, também. Que nós não sabemos votar. Você reivindica como leão, mas vota como burro. Isso é uma verdade. E um outro detalhe que eu vou te dizer agora, não sei se você concorda comigo, que é a questão que nós estamos nos distanciando da questão até religiosa. Tudo. Por quê? O que que Jesus ensinou? Não puxando para nenhum tipo de religião, nem evangelho, nem católico, nem nada, absolutamente não. A verdade é sobre todas as coisas, bem, bem. Tá, ok, mas olha só. Um dos principais ensinamentos, buscar é a verdade. E a verdade vai te libertar. Mas hoje é proibido dizer a verdade. É verdade. Você fala a verdade sobre você, você ganha processo. Sim. A gente te magoa. Você fica puto comigo, fica meu inimigo. Não. Só por que eu estou dizendo a verdade? Não, mas eu estou falando a verdade. Não, mas... E a quem é amigo fala a verdade? Não. Não. Então nós estamos totalmente desviados. E agora vem a pergunta. Será que nós estamos vivendo o tal falar do apocalipse? É, não sei não, viu, cara? Você está na vida, hein? Está na vida. É muita coisa acontecendo. Não sei, gente. A pandemia pode acabar aí, daqui a pouco vem outra. Esse desmatamento aí. Não, gente, o desmatamento não existe. Será? Não. Isso é... São guerras de narrativas. Pode ser. São guerras de narrativas. Quando você trava alguma coisa que está... Hoje você não tem mais invasão de terra, você não tem mais... Por quê? Aí começam a fazer narrativas. Ah, o desmatando... Se desmatou a vida toda, o tempo todo. Ih, nunca deu nada. Ih, nunca deu nada. Nunca deu nada. A terra, ela se recicla. Nosso planeta, ele se recompõe. É verdade. Não tem essa. A Europa desmatou pra cacete. Tudo que ela tinha, desmatou. Também nos Estados Unidos. Aí agora querem bater na gente aqui, que temos... Se fala que o Brasil é rico. Nós temos floresta pra caramba. Temos água pra cacete. Ah, estão desmatando. Não sei o que o mundo vai ficar. E vocês já não desmataram de vocês aí pra cacete? Cadê a tua floresta aqui, meu irmão? Pega três feijões e joga no nosso pau. Cadê a tua floresta, ô europeu? Ah, eu não tenho. Porque não sei o que. Porque já foi, meu irmão. Você já fez a cagada. E agora quer botar... Então, isso são guerras de narrativas. A gente tá muito equivocado nesse sentido. É. E nós, do humor, nós somos um alento pra sociedade e a gente tá sendo calado. Isso tá me revoltando, porque a gente tá sendo calado. E eu acho que a justiça que está contribuindo com esses, digamos assim, doentes mentais, entre aspas, a justiça tá se deixando levar por essa pseudo... Infelizmente. Nessa falta de... Ah, eu sou um pobre coitado. Você não é um pobre coitado. Você é um pleno capaz. Você pode enfrentar os seus problemas. Você pode discutir os problemas. Porque vem judicializar a piada. Vamos judicializar roubo, assassinato, que é o normal. Desvios de... Mas, peraí, vai judicializar a piada, irmão? Eu acho que... Então, eu vi que no teu ramo de humor, Ah, que é a pegadinha, você corre um risco tremendo de processo, de ser esculachado, de ser mais desmerecido que a própria coisa, porque você tá mexendo com alguém. Com certeza. E esse alguém é problemático. E vai... E ele não... Ah, e esse alguém é um juiz. Não, às vezes não é um juiz, mas ele vai reclamar pro juiz. Mas calma, eu tô te pedindo a autorização. Se eu posso, possui imagem lá. Não, não gostei da brincadeira. Não vai, por não. Obrigado. Desculpa, viu? Não vai. Pode ficar tranquilo. Não, mas eu não sei se não vai. É, os riscos. Mas eu não sei se não vai. Eu vou te processar, igual. É isso. Aí já vem a pessoa para casa. Tudo bem. Pode processar. Só que não vai ter a imagem sua. Nem com branco. É. Não vai. Não vai. Porque a gente sabe que é bucha. É bucha. Então, eu fiquei muito assim, de que, poxa, dentro dessa questão aí, eu acho que você é uma ponta da linha que sofre muito mais do que o cara que faz no palco. Porque você vai lá... Eu já tô lá na rua. Você é um invasor da intimidade do cara. O cara tá ali, sentadinho no banco da praça, e você chega, dá licença, chega pra lá. E aí, Cadelo, dá licença. Você tá me ofendendo? Eu não sou... Eu já cheguei. Já machucou. É. E não, e fêmea? E ele não é? Cadelo? Cadelo. E aí, Cadelão? Firmeiro? Cadelão? Cadelo é fêmea? Eu sou o quê? Sapatão? O que que eu sou? O papai começa... Você tá invadindo. Você tá invadindo a porra do cara. Então você é um ponta de linha que é um tomador de porrada independente da porrada física que você vai tomar lá. É isso aí. É a coisa moral. Eu não sei a tua resposta. Cadelo, deixa eu te fazer uma pergunta aí, canalha. Aonde? Canalha? Canalha. Canalha é forte demais. Eu teve esse bordão tem 15 dias. Tava dentro do mercado pro cara. Na hora que eu soltei, eu falei, nossa senhora, pegou na veia do cara. Falei, calma, canalha. Ele falou, canalha é você. Falei, ai, pegou, que bom. Quando o cara... E o bom do humor é quando o cara fica puto. Se não, não tem graça. Vira novela. Vira novela. Então eu não tô conseguindo tirar nada desse cara. É por isso que aí que eu te falo, aonde que é o ator de pegadinha, os caras ficam sempre que é fácil. Tá. Vamos entrar nesse... Como é que tu estuda isso, cara? Me fala, eu quero... Não, eu quero saber o seguinte. O que que tu vê, assim, quando tu olha pro maluco, o que que te vem à cabeça? Eu consigo tirar tudo do cara. Primeiro que eu tenho que dar o cutuco. O que que é o cutuco? O cutuco no cara, eu já chamar. Por exemplo, qualquer um bordão meu que eu chamar, eu já cutuquei o cara. Sim. E aí, princeso, beleza. Princeso. Princeso, irmão. Já ganhei o cara. Mas essas ideias surgem da onde? Essas ideias a mim é o dia a dia. Eu tenho todos os bordão. Eu tô na rua. Tá, mas tu já vem de casa lá, pensou em casa e tal? Não, não, não. Tô, às vezes, gravando mesmo. E surge? Tem. Ela vem... Como algo mediúnico? Como algo que tá no ar, que você capta... Não, capta na hora. Vem no ar. Eu tô com a puta, mano. Deito, vamos ver se vai virar. Pô, princeso. Quando o Delício, por exemplo, chamou o cara de Delício, eu testei com o motoboy. Peguei uma pizza. O meu filho, eu falei, filho, fica na janela, que eu vou atender um maluco aqui no interfone, o motoboy. O meu filho ficou na janela. Aí, na hora que eu atendi, o cara, pizza, eu falei, peraí, Delício, o que você falou? Falei, opa, pegou. Meu filho, deu certo, pai. Pra gente confirmar se o bordão deu certo ou não, meu filho foi lá buscar a pizza. Qual que foi a resposta do cara? O senhor que atendeu o interfone, não foi meu pai. Sei não, e seu pai esquisito. Pegou a porra. Claro. Não, assim é o bordão. Então, vem, vem. Aí eu consigo tirar do cara. Já consegui fazer ele ficar puto. Agora é levar a pegadinha. Começo, meio e fim. Ok, tá. Mas isso aí, tu tem um estudo sobre isso? Na hora. Não, tu tem um... Não, mas aí vem que... Depois que eu... Mas isso, vamos lá, lá no começo, quando começou isso, quando você entrou para o mercado da pegadinha. Você estudou sobre isso? Com certeza, porque eu não podia ficar só na pegada do e aí, 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 beleza, opa, opo, por mês, não, tem que ter alguma coisa. Eu preciso estudar alguma coisa aqui para ela ficar legal. Porque eu preciso ficar... Tá, mas aí você ficava em casa, rabiscando e... Muita coisa, muita coisa. Minha mãe pegou eu fazendo autógrafo no caderno, no caderno da escola, sem eu saber de mundo de televisão, nada. Minha mãe pegou eu lá, não saiu de autógrafo, eu falei, pra que isso? Eu vou dar autógrafo. Eu vou pra TV. Eu vou pra TV. Não é a mesma coisa. Eu estudava meus gordões e falava isso. E eu ganho o gordão também de fã. Sim. Dos seguidores. Sim. O cara ontem mesmo, ele me mandou um gordão, eu estava até anotado lá, até curti. Ah, para me chamar o cara de... Ah, Pantera. Pantera. Pantera, Pantera. Eu viro, eu respondo todos os fãs. Sim. Eu virei pro fã e falei, curti, bacana. Vamos testar. Eu curti, agora vamos testar. Sim. Carro na boca do povo. Por quê? A hora que eu teste o gordão, já vem. Vai tomar banho. Toninho não presta. Mas não é o Toninho. Aí eu falo, não, esse gordão, que eu tenho de papo, eu tenho um Delício Responde, que eu falo, fala, galera, gostaram lá do... do gordão lá, hein, Pantera? Quero mandar um abraço pro povo, hein? Ele que mandou esse gordão. Ele que mandou pra mim. Não, não é meu. Você dá o crédito? O crédito, cara. Eu que dá. É meu público. É meu público. Então você me deu o bordão, eu vou falar, esse bordão aí não é meu. Esse bordão que ele deu foi meu fã aí. Eu lancei. Eu acho muito da hora. É claro. Importantíssimo. Dá o crédito, né? Tem que dar o crédito. Tem que dar o crédito. Cara, pois é isso que eu queria ter essa ideia, né? Porque quando você vai fazer, você não pode ficar na mesmice. Tu tem que ir pra sobressair, senão você fica um mero repetidor de texto ali e tal. É, vira. E quando vinha da televisão, vinham já uns textos pra fazer pegadinha? A televisão é o seguinte, eu vou gravar amanhã. A produção mandava o script pra você. Então eu já pegava lá no celular o script e já batia. Podia arrebentir. Tá, mas ele já dizia que você tem que fazer tal pergunta? A ator chega em vítima e fala tal coisa. Eu falei, ali é o seguinte, não tem o que você vai falar não. É só um scriptzinho. Ah, tá. Qual que é a ação? A ação. A ação é essa. O resto é que você. Aí vem pro vídeo. Entendi. E como eu já tentei, já ajudei muito ator na TV, que infelizmente a direção não aprovou. Porque o cara seguiu aqui o script e não saía disso. Fica sem gração. O cara deu um proviso. Nossa, eu só tô no começo. Só tô no começo, só tô no começo. Eu não vou pro meio, não vou pro fim. Muitos reprovariam, ajudando. Não ajudava mesmo. Eu fui muito chegado. Escada, eu estou até hoje, pra quem quiser. Sim. Sendo escada, os caras não iam. Porque o que funciona muito são as provocações, né? Se você não tiver provocação, você não tem pegadinha. Quem que vai ficar no domingo em casa? Eu falava, que de merda. Não vi criança. Então você tem que... Ah, vamos destacar agora, mano. Agora parecia a hora. Meu amor. Um cara perguntou pra mim. Pega pra nós aqui e bota mais uma caixa assim. É, o cara perguntou pra mim. Mano, como você consegue deixar os caras... Mas eu preciso disso. Senão aquilo ali vai ficar um drama. Vamos chorar? Vamos chorar? Não, eu tenho que cutucar esse cara. Eu tenho que cutucar. Nem que isso for no bordão. Outra coisa, mais fácil de provocar o cara. Você já deve ter visto muito. Eu aqui falando com o cara, só pôr a mão na cara do cara. Ah, sim. Porra, abre a mão. Desculpa aí, meu irmão. Opa. Pra malcar lá, é coração. Tô falando com você. Tira a mão. Quer ver uma outra gostosa? Ponto o dedo pro cara. Ele vai falar, ô, abaixa o dedo. Se abaixa o corpo junto. E fala que o olho é de cima. Porra. É, eu vi isso. Olha a saída, velho. Sim. Mas isso é intuitivo? Isso aí foi. É intuitivo? É intuitivo. É na hora. Então, aí que tá o detalhe. Mas o cara já me deu a deixa. Ô, mano. Abaixa o dedo. Eu já abaixo com o corpo junto. Eu tô com o dedo. O dedo não tá fora. Sim. Abaixo, caprou. Olha na bolota dos meus olhos. Eu acabei pegando a bolota dos olhos do cara que eu tô usando hoje. Eu ajudei ele. Eu provoquei ele. E ele me ajudou me dando mais uma criatividade. Que foi, olha na bolota dos meus olhos. No entanto, quando eu fazia uma pegadinha aqui, mais malaca. Eu já falo, irmão, beleza? Estou com a ideia com você. Olha na bolota dos meus olhos. Então, quer dizer, o público já gostou. Ah, ele pegou daquele cara lá da praia a bolota dos olhos. Curtindo. Tudo isso. Que envolve uma pegadinha. Sim, sim, sim. Senão não vai ficar atrapado. E vem cá. E a pegadinha, ela... Tem uma certa limitação de... Porque sempre é uma sacanagem, né? A pegadinha, ela tem fim, assim? Ela é... Depois não tem mais ideia pra pegadinha ou sempre tem uma ideia? Bom, se você, por exemplo, O que você deve estar falando é mais ou menos assim. Por exemplo, antes a gente trabalhava com ponto. Mas, graças a Deus, eu agradeço a Deus também. O meu diretor nunca virou no ponto pra mim. Falou, meu... E aí? Não tá... Não tá rendendo. Tá rendendo. Não, graças a Deus, nunca. Mas como já teve um ator lá que não rendia. Tudo bem. O cara era novo. O cara era a primeira vez pro cara. É, o cara também tem uma certa... Só que eu virava pra direita. Falei, irmão, peraí, mano. Já é uma luz pro cara. Primeira vez pro cara. Não, não. Vamos lá, então. Já troca uma ideia com ele lá. Você é o cara pra ajudar os caras. Não, beleza. Não, irmãozinho. Eu já cheguei a torre que eu virei pra ele. Falei, pô... Solta, pai. As câmeras estão abertas pra você vir. Não me engano, sua carona tá... Aproveita, mano. Mexe. O que importa pros caras é a vida. Tipo, você... Os caras estão cagando e andando. Os caras queriam ver se ia precisar o cara. Beleza, mas eu não consigo, irmão. Na moral. Falei, porra, contando te ajudar. Não dá. Não dá. Você entendeu? Então, tem dificuldade. Você sabe, cara. Você é um contando profissional do humor, você já... Quantos caras você já não ajudou? Sim. Quantos caras você já não ajudou? E me dói o coração. De ver que o cara não conseguiu pegar. Não conseguiu e... Porra, depois acabar... Falou, irmão, não fui bem, né? Eu falei, puta, tô te ajudando, velho. Uma vez tava gravando lá, o calçadão de Osasco. Um cara virou... Um ator que tava comigo. Falou, mano, o que que eu faço pra fazer o que você faz? Falei, meu irmão. Se desprende. Uma, duas, três. Ó, tem uma câmera ali, tem uma câmera ali, tem outra ali, pai. Você solta, vagabundo. Vai, mano. Faz quando você tomou um querosene, você tá... Uh, deu asas. É, é. Mas não vai quando o cara... É, é travado, não adianta nada. Meu, a gente fez teste em estúdio. Teve teste lá cheio de gente. Mano, você sabe que tá todo mundo te olhando? Tem cara que não vai, pai. É, é. Mas é questão de dom. É o dom. Que eu já adoro. Falei, tá, porra, tá cheio de gente aí. Agora que eu vou botar pra fudecer. Olha só, eu entro, não precisa fazer mais nada. Aí não diz assim, ah, esse é um exibicionista. Mas tem que ser, né? Tem que ser, porra. Se eu chegar lá a travar, o diretor já vai... Porra, eu fiz teste com o diretor fodido. Diretor do Gugu, porra. Esse do Santos. Qual, o... O Petrauskas. Ah, tá, pensei que era o magrão. Não, o Petrauskas. Porra. Gostou da cachaçinha? Lá do Rio Grande do Sul. Você é louco. Isso aqui é uma... Isso daqui eu comprei na beira de estrada. Eu comprei a minha Brasília agora. Brasília. A Brasília do cara top. Tá aí na porta. Vocês têm uma ideia. Cheguei aqui na rosa. O senhorzinho, perguntei para o senhorzinho. O chefe, onde fica essa rua aqui e tal? Ele falou, ah, vamos lá. No meio do caminho, ele falou assim, acho que você vai lá onde tem uma Brasília marronzinha na porta da padaria. É a Brasília dele. Aí eu vim viajando com a Brasília, parando nas tendinhas. É gostoso. É, aí comprando... Vim do Rio Grande do Sul. Vim. Vim de Pelotas. Por quê? Algum problema? Tá vendo? Você falou isso no jogo. Eu uso cuecas cor-de-rosa com bolinhas da mesma cor. Algum problema? E aí eu vim comprando coisinhas. Queijos. Muito bom. Queijo que o cara fabrica no fundo do quintal. Caldo de cana. Muito bom. Caldo de cana com a cana que não é bem limpa, né? O cara só dá uma coisa... Vocês acabam fazendo uma aventura, você aí. Eu e ela. Vocês acabam fazendo uma baita de uma aventura. Eu acho isso muito top, velho. Por isso que eu falo que vocês são de rir. E outra coisa. A Brasília é rebaixada. Porque o cara reformou a Brasília toda e deixou... Largou. Sei lá por quê. Eu acho que andou um pouquinho e largou. E eu não quis mais. É. Aí ela ficou lá toda cheia de folha, de árvore, lá debaixo de uma árvore e tal. E o cara fez... Até o teto dela é forrado de couro. Banco de couro. Tudo legal, cara. Baneirão. A Brasília ficou top. A rodinha e tal. Aí eu digo, pô, vamos fazer... Aí só que eu não tinha me dado de conta que era rebaixada. Aí nós vamos lá... Na estrada... Eu ia estar aprendendo a sambar. Aí tá mesmo? Pra quem não gostar muito de sambar, tá mesmo? É, tá aprendendo a sambar miudinho. Não, aprendendo a sambar miudinho, né? Cara, mas muito legal. A gente tava há muito tempo pra conversar contigo, e até você começou a conversar primeiro com a Andréia, que você ia ao Rio de Janeiro, né? Isso. E tudo atrapalhou, que na verdade a gente ia se ver. Sim. A gente ia gravar, acho que no Rio, alguma coisa, a gente ia falar com a Andréia. Não sei se a gente ia se encontrar lá. Não sei se a pandemia veio. E aí... Acabou com tudo. E aí você sumiu. Eu tava... Eu acho que você falou, meu, preciso ser. Não, eu tava escrevendo. Eu aproveitei essa questão pandêmica aí, que eu já tava com a ideia, porque esse seria um documentário para o cinema. E eu comecei com figuras que eu já havia trabalhado. Por exemplo, o Miguel Falabella, eu trabalhei com ele no Tomar a Dakar. Nós fazíamos o aquecimento de plateia, porque ele chegou dos Estados Unidos com a ideia que ele foi lá ver o Tio Wolfram... Como é que é? Dois homens e meio, né? Tio Wolf... Half a man. Tio... Tio o quê? Eu sou péssimo. Dois homens e meio, pronto. Dois homens e meio. Ele foi assistir as gravações lá em Hollywood, né? E aí ele... Ele se encantou com aquele método que os caras utilizavam, que o riso não era claque. O riso não era a enxertia na pós-produção. O riso acontecia simultaneamente na cena. Então tinha uma plateia e os microfones captando o riso, que entravam... Isso era lindo. Lindo. E aí ele veio com a ideia. E aí nós que fazíamos rua, fomos contratados para fazer o piloto. Toma lá da cama. Fomos lá, fizemos, foi magnífico, tudo certinho, correu beleza, a plateia... Ok, depois nós fomos contratados para fazer o... Quando o programa entrou no ar... Ele durou, né? É, ele durou menos do que... E o se esperava. Deveria ser. Porque eu acho que o Miguel foi infeliz na escolha do dia. Porque ele entrou na saída do caceta, né? Na terça-feira. E eu achava que ele devia entrar no domingo. Ele tinha que entrar no domingão depois... É, porque sob nova direção, que a Ingrid e a Lolo tinham aquele programa que entrou substituindo o sai de baixo. E ele não queria vincular o Toma lá da cá à ideia do sai de baixo. É verdade. E aí que foi o grande erro, presumo eu, né? Não sei, essas questões de estratégia. Mas eu acho que no domingão, ela ia entrar, depois do Fantástico, ia entrar o Toma lá da cá muito melhor. E aí ele entrou na terça-feira. Terça-feira nem sempre. Saiu da novela, depois entrava o caceta, o caceta entregava pro Toma lá, depois o caceta... Ele não me lembro qual é o programa que entrou no... Acho que não foi o caceta, não. O caceta, o planeta já tava decaindo, já entregava pro Toma lá, já caidão, e ele não conseguia levantar. Dava uns pontinhos, levantar da maneira que eles pretendiam. Eles esperavam. É. E a Globo sabe que ia ser majoritária em tudo, tá? E aí era pra ser, não sei lá quantos anos, duraram quatro anos. Então o Miguel eu trabalhei, o Paulinho Gogol, o Manfrini eu trabalhei, Paulinho Serra, o Solano, eu não trabalhei com o Solano e também nem com o Hélio de la Penha, mas eu pretendia o caceta, alguém do caceta, e aí eu consegui o contato com ele. E o Solano, quando a gente foi fazer o aquecimento de plateia da nova escolinha, o Solano se revelou um fã da dupla, né? Ele, o... Então, de uma certa forma, nós trabalhamos junto. Pode crer. Matheus Serra, a gente apresentou junto em teatro, o Anselmo Vasconcelos no início, o Nelson Freitas, o André Lucas, foi o cara que... O André Lucas, eu conheci ele lá em 2003 na Globo, foi quando eu recebi o conselho do Chico, eu entrei no camarim, do Altas Horas, o Chico ia pro Altas Horas, ele pegou e me recebeu, eu era bombeiro da Globo. Ah, é? E eu falei, precisava mostrar pro seu pai, meu personagem. Larga, Dilso, venha logo, entra aí, larga, Dilso, deixa, Dilso, e tal. Ele tratou, foi o Chico lá, não me entrevia. O André... Eu me entrevia, do lado do Chico. O André, depois agora, depois de nós terminar a gravação, nós vamos mandar esse depoimento pro WhatsApp dele, que é muito interessante, eu acho muito... Ele muito, ele me recebeu, eu estava fardado, ele falou, larga, Dilso, deixa, Dilso, entra aí. Isso foi no Rio de Janeiro? Isso foi aqui na Globo. Ah, aqui, aqui, ah, é aqui. Chico e Zaidan. Jarlina Zaidan. Eu queria participar do Altas Horas, eu entrei feliz e chorando, porque o conselho que o Chico me deu. Chico virou pra mim, eu entrei dentro do camarim lá e fiz o calibra pra ele, que é o Biba. Chico, inspirado na voz do professor Raimundo, porra, me arrepio, velho, inspirado na voz do professor Raimundo, falou, ele me deu um baita de um conselho, velho, que eu te jogo por Deus, cara. E tudo que ele falou, bateu. Chico virou e falou, segue em frente, com aquela voz dele, segue em frente, eu não vou lhe dar muita luz, não, porque tu vai encontrar muita barreira pela frente, mas essas barreiras vão passar e você vai estourar. Gratidão, Deus, gratidão. Chico, Anísio, tô indo. A voz que tu fez pareceu um preto velho. Não é preto velho, não é preto, né? Mas é, mais ou menos. O salário. Sim, o Chico foi um porra. Nossa, nossa. Meu sonho era conhecer o cara. Eu quase fui me mandar embora, cara. Vai com o Biba. Claro. Não, eu comei lá, 08. E aí tem detalhe. Que aguentar. Que aguentar. Ô, que é a P, central. 08 lá, camarim querendo falar com o Chico Anísio. Que eu entrei de bombeiro na Globo. Eu fui mandar embora da SBT, tentando fazer o morro. Na Globo, também me recolheram. Porque eu saí do camarim que eu fui falar com o Chico. Mas hoje eu tô aqui, ó. Pra vocês. Então, nada é difícil nesse mundo. O cara que te derrubou, hoje... Continua bombeiro? Ele fala assim pra você. Caramba, mas o cara chegou mesmo. E eu tesourei o cara. Quantos não me tesouraram de emissora aí? Sim. Porque até hoje eu vou em emissora, às vezes, os caras me veem e ficam sem graça. Mas eu sou humilde. Sabe o que eu faço quando eu vejo o cara? Você tá bem? Tamo junto, hein? É nóis. Obrigado. Ainda bem que você fez isso, senão eu estaria de bombeiro até hoje. Não é? Entendeu? Obrigado, senhor. Ainda bem que tu me tesourou. É assim que eu tava frito. Eu precisava levar alegria pro mundo. Então, tá aí, ó. Obrigado. E vocês que tentaram me derrubar, podem continuar de pé que eu não prejudico ninguém. Quero só você rindo também comigo. É nóis que ele tá. Poxa, que legal, cara. E me diz uma coisa. Agora, o que você, assim, ó, vê pro futuro das pegadinhas? Cara, a pegadinha é o seguinte. Ela cansa. Tem que ter criatividade. E não falta ideia. Pegadinha não falta ideia. Pois é, eu até tinha te perguntado anteriormente. Não acha que, de repente, ela é finita? Não, ela tem. Ela não para, mas tem que saber produzir. Tem que saber fazer. Senão adianta você ter a ideia. Igual. O que eu vou fazer disso aqui? Isso aqui eu faço um trunço. Como? Eu pego um carrinho no mercado, coloco dois sacos de arroz e um pouco de feijão, faço aquele carrinho, chego lá, um trunço. Você é o repórter, fala, fala, galera, beleza, aqui, ó, o mercado hoje aqui pirou, hein? Quer levar esse carrinho aqui? É só responder três perguntinhas, só que eu nunca vou deixar os caras responder. Pronto, aí eu chego lá, eu corto e pergunto. E aí, o que você acha aqui do mercado? Eu já capo o microfone e já falo, no mercado aqui é bom, eu moro aqui do lado. E tal. Aí, na duas perguntas, eu tomo do carro. E na terceira, eu deixo ele ganhar, porque ele vai ganhar o presente. Ele vai abrir, pronto, já deu a piada. Então, cria. Acabar a pegadinha na capa. Tem que saber produzir e saber fazer. Sim. Senta e escreve. Pá, faz isso, mano. Mas, às vezes, ele tá na rua. Olha, eu vi, no calçadão, o cara falou assim, me dá um doc prensado. Meu pai veio na hora. Eu fiz essa pegada. No sovaco? No sovaco. O Ivo Landa fez essa também, não foi? Fez. E eu vi o cara falando, porque era o meu é prensado. Eu falei, mano, é sovaqueira. Mas você já tinha visto do Ivo Landa ou não? Não, eu escrevi essa. O Ivo pega a minha e eu pego a do Ivo. Tá, porque tem uma coisa muito interessante do humor. Não pega não, né? É livro. Não, eu sei. Mas, assim, ó, quer dizer assim, a minha ideia, porque eu vou te confessar um negócio. Pra mim, a ideia não está dentro de você. Ela está no ar. Ela está no ar. Você capta a ideia. Você lembra daquela antena que você falou lá? Isso. Nós somos a antena. Isso. Você capta a ideia, essa ideia está no ar. Mas, assim como eu capta a ideia, outros também captam. Que aconteciam muitas coisas interessantes na época que a gente produzia coisas humorísticas e tal. E que o cara disse, ah, eu tive a mesma ideia. O cara lá na puta que eu pariu, lá na casa do cacete. E que nunca se viu, eu nunca vi, eu nunca vi o cara, eu nunca tinha visto nada sobre o cara. Naquela época, a internet nem tinha. Estava recém começando, era discada ainda. E a rede social que tinha era o MSN. Ick, mano. Ick. Caraca. Digital. É. Velox. Velox. Puta. Aí você não podia usar o telefone, senão caía a internet. Se não caía. Caraca. Então, não tinha isso. Aí o cara já, tal coisa lá, não sei o que, em Manaus, não sei aonde, no Mato Grosso e tal, teve a mesma ideia. E quando veio do cara, estava fazendo, não, mas isso aí me roubou. Não, mas nem te vi, irmão. O cara, opa, você pegou a minha ideia. Não, não peguei a tua ideia. Sabe o que eu mais amo? É uma captação. O que eu mais amo é quando o cara pega a minha ideia. Porque a minha já está lá, gente. Ela já está lá no YouTube. Eu comecei a fazer pegadinha de calcinha. A saga da calcinha. Não sei, essa eu não vi. Entrelaço ela, a saga da calcinha. Coloca lá, torinho tornado, a saga da calcinha. Como é que tu faz? Entrelaço ela aqui na cueca e deixou as adeltas aqui em cima. Sim. Entendeu? Uma pegadinha muito simples. Você amarrar o tênis lá pra ir. Ah, tá, tá. É. Depois eu vi um monte de youtubers fazendo. Gente, parabéns, vocês têm que fazer, velho. Pô, roubando wi-fi lá. Fiz roubando wi-fi. Vocês têm que fazer, gente. Sim. O sol brilha pra todo mundo. Eu pego a pegadinha de vocês também. Putz, eu gostei da pegadinha. Tem um cara muito bom que é o Ítalo Santos. Ele é de Recife, eu acho. Eu amo esse cara. Eu pego a pegadinha dele. Tá, e aí você, enquanto profissional do humor, você, a tua, teu surf é a pegadinha, né? Você tem alguma outra pretensão? Sim, não. Além da pegadinha, a gente tem o show do humor, né? Sim. Que é do palco. Juntos e misturados. É o palco. É o palco do teatro. Toninho Tornado, Neto Tomás, Levi Cavallini, Sid Gleidantas. Juntos e misturados. Sim. Que é um show top que tá parado. Sim, agora. Mas é de personagem? É personagem. Padre, faço padre, faço calibra. E essa nova modalidade aí que tá rodando, o stand-up comedy? Você já tentou surfar? Cara, já fiz, mas com personagem. Não, não faço cara limpa. Os caras, eu subo no palco, já com calibra, por exemplo, personagem, então eu faço personagem. E agora vem uma novidade no meu canal, que é o De Papo Delício. Então eu vou estar entrevistando, não quero só fabuloso. Não vai vir um fabuloso ali, mas eu quero a comunidade. Sim. Quero entrevistar o maluco do pagode. E aí, Diogo, como é que você tá? A pandemia tá frutando você, vem aqui então. De Papo Delício aqui. Mas ao vivo ou live? Gravadão? Não, gravado no meu quintal. Ah. Quintal do Delício. Já preparei o quintal. Sim. Quintal do Delício, de Papo com Delício. Isso, ótimo, ótimo, ótimo. Então vem vindo, a gente tem que começar a criar também, se você ficar só naquela. Será que esse cara só faz pegadinha? Não. Vai ter de Papo Delício, sabe o que vai ter também? No domingão? Todo domingão vou gravar, sabe o que? Dicas de churrasco, sabe com quem? No quintal do Delício, com o Delício. É, mas se não tem que fazer churrasco, caga. E é isso, velho. A gente tem que ser desenrolado. Desenrolado. E é isso, mais standard, cara limpa. Você vive só do humor? Ou você tem uma outra atividade? Não, fui bombeiro. Tá, eu sei. Isso antes. Fui lá com o bombeiro e tal. Mas hoje, graças aí, obrigado YouTube, obrigado minha página no Facebook, hoje, só no humor, cara. Graças a Deus. Pois a ideia desse trabalho aqui, do qual é a graça, é justamente entrevistar pessoas que vivem do humor. E tomara que esse homem aqui, que é o Pou, Pou, ele é chato, bacana, ó, Pou Barreto. Vai que daqui a pouco ele fala, negão, então o negócio aí, um novo programa de humor, Natal Emissora, o Natal Emissora, nos chama. Não, rapaz, e outra, tem projetos pra caramba, isso aí a gente não... Vocês dois, olha, é que é marido e mulher, né? Uma pena que não dá pra virar a câmera pra lá, tá? Vira a câmera pra lá, gente, pra mostrar a merda. É ela, eu vou mostrar ela agora. Quer ver, quer ver, quer ver, quer ver? Olha aqui, peraí, só um pouquinho. Oh, é o meu amorzenho. Gente, é sério, os dois são grandes batalhadores aí, corredores aí do... Por quê? A gente precisa levar alegria pra vocês. Eu não vejo a hora de receber uma ligação, ó, adivinha quem é? A esposa falou, pô, o senhor tem que estar aqui no Rio de Janeiro pra fazer um teste. É o quê? Não, não tem teste. Não tem teste, não, a gente já conhece o cara. Não tem teste. Não tem, né, velho? Quando a gente vai fazer alguma coisa, já sabe quem é. Já sabe quem é o cara. Quem é o cara que vai poder fazer aquilo. Não, obviamente que essas guerras políticas aí, que nós estamos nesse meio usado como escudo. É o que tá... Um fogo cruzado. Um fogo cruzado. Isso em um determinado momento vai acabar, né? Não há mal que sempre dure. Não, não. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, e nós vamos permanecer fortes porque nós temos ideias. E as ideias, elas que dominam o mundo. São as ideias que dominam o mundo. As ideias e as atitudes, né? E você aposta no tempo. E a gente tem projetos. Os projetos vão acontecer. Eles vão. O que é que tá acontecendo nesse momento? É um levanta. Tá espalhando coisas. Nós vamos captar o que tiver de melhor e vamos fazer... Dentro da possibilidade, vamos fazer o que for possível. Pra que a ideia não tem como fim o dinheiro, a fama. Mas sim o bem comum. Sim. O amor. Muito útil. E ponto, irmão. Isso vai acontecer naturalmente. Agora aí você vê o que você tá falando. Eu tô na frente do meu povo. Né? Na frente da tua esposa. Porra, um cara que eu... Eu sentei lá. Fastei entrevista no jogo. O negócio deu um estouro no YouTube, né? Que ele vazou pro mundo inteiro. E aí fica vendo, fica vendo. E aí eu acho legal isso de tá aqui. Por quê? Eu já escutei dentro do ônibus. Na época que vocês estouraram. Eu escutava dentro dos ônibus. Eu já fazia trampo de boy, de portaria, não sei o que que era. Eu só... Caralho, mano. Você viu os fulano? E era os fulano, os fulano, os fulano. Porra, e você sentar aqui. Tá dando entrevista pro cara. Porque eu te admiro pra caralho. São seus ônibus. Eu não. Sério. Não é... Foi um babo, não. De ninguém, não. Que nem bem de polícia nenhum, não. Mas quando eu gosto do cara, eu gosto. E aí, eu acho legal essa batalha aí que vocês fazem, entendeu? Correr atrás e tal. E, meu, é... Hoje eu dei entrevista aqui. Minha mulher foi mó barato. Eu saí de casa. Eu mostrei pra ela ontem à noite. Falei, se liga. E ela vendo. Olha que filha da puta. Ela falou bem assim. Olha que filha da puta. Entregando a mágica ainda pro dedo. Eu falei, os caras foda. É. Que é uma coisa simples pra cacete. É muito simples, velho. É tão simples. Porra, porra. Não é possível. Não tem mais o que você... Tem que morrer. É só se o cara não gostar de humor nenhum, velho. Poxa, cara. Eu fico muito grato por estar aqui. Se você tem alguma consideração ainda pra colocar pra galera que tu acha que é relevante, aproveite agora. O Carlos para sempre. Siga no Instagram, arroba Toninho Tornado. Se inscreva no canal do Delício no YouTube. Presta atenção. E eu quero ir lá nesse quintal, depois lá não sei o que, não sei como, onde, porquê. Com certeza vai ser entrevistado no Quintal do Delício, de Papo com Delício, porque o de Papo com Delício é o seguinte, eu só tô terminando agora a churrasqueira, o fogão de lenha e o forno de pizza. Por quê? Porque depois da entrevista, a gente manda o entrevistado pro fogão de lenha. E eu vou vestir de gaúcho. E aí ele vai, ou vai pro fogão de lenha, ou vai pra churrasqueira. Então a opção é dele. A carne vai tá lá. E então vai ser convidado um pouco a gente pra falar de casa. E outra, só na morte, já que é Peri, terra do Gabriel Jesus, né? Se inscreva no canal do Delício, siga no Instagram, arroba Toninho Tornado e tamo junto. Você sabe que aqui em São Paulo, logo nós estávamos vindo pro Rio de Janeiro, nós paramos em São Paulo, em 96, e nós tivemos um programa de rádio, numa rádio pirata, que é aquelas rádios na comunidade. Por Iacin, por Iacin tinha uma da hora. É, eu acho que era, não sei se Jardim Orli, Jardim, alguma coisa lá na Zona Sul, que tem muito jardim, né? Jardim de, é, acho que umas comunidades ali, e o, que era do Paranaense, que era o que o cara era, tinha uma rádio comunitária, e nós fizemos, como a rádio era pirata, e nós fizemos um programa chamado Capitão Ganjo. Caraca, que raiva, Capitão Ganjo não dá pra fazer, hein? Caraca, sim, mas nós fizemos o Capitão Ganjo. E perdi o contato, não sei mais, do Paranaense, tinha o Pedrão da borracharia, da bicicletaria, que era o cara que nos patrocinava, é, o Pedrão da... É, mas tinha o Pedrão da bicicletaria, que era o cara que patrocinava o programa, que ele, sei lá, já tava alguma mexeria lá, não sei o que, e negócio de bicicleta, e papai, e a gente ficou muito amigo. Se em 96, não sei se existem, se existem, não sei onde é que estão, e, e, mas foi um momento muito legal, muito feliz, que a gente começou a brincar, pô, a rádio era pirata, pô, o nome da... Agora é o seguinte, eu sei que eu tô sempre entrevistado, mas posso fazer uma pergunta? Claro, pô. Tem vontade de voltar, não, os fulanos? Você já parou pra... Cara, a dupla foi um vaso que quebrou, um copo que quebrou. Desculpa de eu fazer a pergunta, mas é que eu acho que o mundo inteiro tem vontade de... Sim, eu não tenho problema com relação a isso. Conheceis a verdade, a verdade vos libertará, então eu falo a verdade. Tá, mas te dá uma saudade da... Sim, 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 o meu colega, ele é um talento nato. É um exímio contador de piadas, que... Depois dele só vi Aritoledo Costinho, era um cara que efetivamente conta muito bem piada, e imitação. Tinha ele, tinha o Tom Cavalcante, na época, na minha visão, ele, que era um cara que se dedicava à imitação, e a imitação tem um... Só que, obviamente, tem os problemas pessoais, e nós tivemos problemas pessoais... Ninguém tem os dedos na mão igual. É, exatamente. E aí, mas artisticamente, não tem dúvida que a dupla tinha uma química forte, séria. Só que os problemas pessoais, eles acabam interferindo. E aí, nós, a gente rompeu, não brigamos em nada, não nos afastamos, para justamente não ter uma coisa mais... Uma coisa mais nervosa, mas... Cada um na sua trilha, vai, segue sobre o meu, sigo o meu, seja feliz você. É, isso, que seja feliz, vai ser. Eu estou sendo entrevistado, já estou fazendo perguntas. É, mas... Não, mas isso é, isso eu falo. Inclusive, eu, por exemplo, não uso nada mais com relação aos fulanos. Nada. Eu só digo que eu sou ex-integrante da dupla, né? Você é o ex-trapalhão. Isso, não faço... Eu sou o ex-trapalhão. Até porque, na realidade, amar que os fulanos pretenciam a mim, eu ofereci para ele, se ele quisesse ficar e tal, ele não quis, eu deixei passar e tal, e não tem. Então, ele está lá no Rio Grande do Sul, não sei exatamente aonde, mas acho que Pelotas, talvez, vamos ver, é uma cidade de origem dele. E eu continuo com a minha jornada, que eu acho que agora, eu já passei de uma certa fase da alegria, mas para passar para a informação, que é o que eu estou fazendo agora. Te entrevistando e sabendo o que tem por trás de você para jogar aquilo ali no ar, eu estou dando a informação. Entendeu. da coisa humorística, não perdendo o foco, que eu não sei fazer outra coisa. É verdade. Entendeu? Eu não vou ser um jornalista. É um debate duro, meu. O homem é foda. Eu paro, eu aqui, eu pesco a cervejinha, mas dá lavar o cerebral. Eita. Aí ele pava, não, então, agora vamos nessa. Ele pava, é professor, é nós, é professor de química, matemática. Agora tem um detalhe, você falou um negócio muito interessante. O humor tem toda uma ciência. Para caramba. Por isso que eu te pergunto... Eu preciso tentar o carro. Por isso que eu te perguntava se a coisa é intuitiva. Normalmente é intuitiva. E aí ontem eu até entrevistei o Pardini, o Pardini disse, não, o humor não é ciência. Aí, mas o humor, ele não pode não ser ciência, mas ele tem ciência. Sim. Tem que empurrar. O tempo que você joga, que nós chamamos de time, o time, a psicologia de observar. Mas tem tudo, cara. Tem provisor. Não é? Tem o tempo provisor, o time provisor. Tem a literatura, porque aquele texto que você vai jogar ali, e tal, é literário. Porra, eu não posso errar essa porra, caralho. Sabe? Então, o humor, ele pode não ser ciência. Que a grande maioria, toda essa galera, tudo é intuitivo. Só que, se você for desmiuçar, esmiuçar, você vai ver que aquilo ali tem ciência política, tem sociologia, tem psicologia, tem matemática. sabe? Pode crer. E tem a literatura. E, obviamente, que a coisa artística, que é a tua colocação diante da cena. Está com você, pai. Fácil. Exatamente. Então, o humor, não é ciência, mas ele tem ciência. Ó, ganhamos mais, ganhamos mais. Vou te contar aqui, entrevista boa, o negócio é o seguinte, eu posso ficar sendo entrevistado todo dia. E não estamos, e não estamos sendo patrocínios. Não, amor, eu vou almoçar lá fora, tá? É que eu tenho que almoçar com o cliente. Ah, tá. Não, mas chega lá, vamos dar um brinde aqui, para concluir a nossa... Só não vamos concluir, enquanto você não autografar o meu livro, o povo tem que estar vendo que você está concluindo este livro. Aqui. Aqui. Toninho Tornado. Vou botar aqui, na página, antes do sumário. Aí sim, hein? Ao grande. Toninho Tornado. O delício. Mais conhecido. com admiração. Um abraço. Dó. Euzinho da Silva. Hoje são 13 ou 14? Hoje é 14, né? De zero, 4. De 21. 20 e 21. Show de bola, hein? Aqui. Autografar. Obrigado, meu. De coração. Ó, show de bola. Eu que te agradeço. Pensa numa humildade, pensa numa... Agora, pensa numa entrevista boa, esses caras, nós temos que ir para a televisão, que o meu camarim vai estar cheio de gelado. Não vou falar marca não, porque os caras não estão pagando cachetada. Não, não tem cachetada. Porque isso aqui nós pedimos lá no Zé Delivery, também não tem... Mentira, que eles juntaram ladinho com a mulher dele, mas vão usar para mim, juntaram ladinho, amassaram e trocaram em cerveja, mas só teve que reembolsar uma grana. Tamo junto! E a caixa assim de beira de estrada, hein? De beira de estrada, isso que é bom. É um papo bom, conversa boa, e ó, é uma capa, né? É mais. Ah! Mule! Ahahahah!